Zueira, meu irmão, é meu Brasilezileirão Tem treta e discussão no Brasilezileirão Tá tendo defusão no Brasilezileirão Ninguém agarra o cão no Brasilezileirão Quem ama, quem ama, quem ama, quem ama, quem ama O Brasilezileirão levanta a mão, ah É uma feira de gol, feira onde eu lé Tem frango a passarinho, frangão do chef Joga a cerveja pra celebrar Mas segure firme o seu celular Não falta emoção no Brasilezileirão Nem falta um furão no Brasilezileirão Quem ama, quem ama, quem ama, quem ama, quem ama O Brasilezileirão levanta a mão, ah Brasileiro é tão da hora Quem não ama esse trem Outra bicicleta Vem que aqui tem Brasileiro é tão da hora Não dá pra não rir Tem show de dancinha E torcedor juiz Tem até o Peter Tchek Com seu carpa setim E um beijinho de amor Vai lá, Mari Vai lá, Mari Tem show do Mister Tipo um Rockstar E também os clone Paraguai do Flá Flá Mingo e seleção no Brasilezileirão Quem? Pega um mingão no Brasilezileirão Quem ama, quem ama, quem ama, quem ama, quem ama o Brasilezileirão levanta a mão, ah Brasileiro é tão da hora Quem não ama esse trem Ultra bicicleta Vem que aqui tem Brasileiro é tão da hora Não dá pra não rir Não dá pra não rir Tem show de dancinha E torcedor juiz Márcio Araújo tem suas manias Só o Guerreiro tira a camisa DCI Nem René e Rodinei puderam obter a camisa do amigo O cara é assim difícil Já faz um tempinho Pobre é de Rio Luiz Pediu, pediu, não conseguiu Tão arredondão só o Brasileirão Tão arredondão só o Brasileirão Brasileiro é tão da hora Puta bicicleta Tão arredondão só o Brasileirão Tão arredondão só o Brasileirão Brasileiro é tão da hora Tão arredondão só o Brasileirão